Olá pessoal, vamos falar aqui sobre o bug da NEMES ontem mais ou menos meia noite e como a empresa resolveu. Pra quem não sabe, ontem mais ou menos meia noite o evento da NEMES sumiu e ficou zerado e foi convertido em ouro amarelo. E a comunidade inteira foi reclamar lá no site do jogo, no Twitch e também no Discord deles. Só que enquanto aqui era noite, lá era dia, então eles falaram que ia resolver o problema e eles resolveram. Resumindo aqui, eles voltaram o evento da NEMES pra onde estava, mas não ampliaram a quantidade de dias. Vai continuar a mesma quantidade, eles poderiam ter aumentado devido ao bug, mas não fizeram isso. Pelo inconveniente, vão dar 500 cristais negros pra todo mundo, que vai cair nas próximas 2 horas, já deve estar disponível no jogo. E pra quem teve o ouro convertido para a ouro base lá das armas normais, eles vão dar mais 300 de cristal negro nos próximos 5 dias. Acho que eles estão falando isso porque nem todo mundo teve o ouro transformado. Porque como eles resolveram o problema rápido e foram até a noite, muita gente não estava jogando, então não deve ter tido transformado. Eu acho que é por isso, tá? Porque o meu teve e eu gastei, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Eles resolveram de forma bem rápida, tá? O banner da NEMES já voltou pra cá. Se você clicar aqui, os tiros que você deu já voltou também. O meu estava com 71, tá? 71 aqui de novo. Na loja limitada, tá com zero ouro ali. Nada foi convertido aqui. Agora, pra todo mundo que o ouro veio pra cá, ficou uma quantidade aqui do dinheiro que a gente tinha gastado lá. A minha eu comprei uma arma, tá? Comprei uma segunda estrela do personagem que eu jogo aqui. E pelo que eles estão dizendo lá, parece que isso não aconteceu com algumas pessoas. Deve ser as que logaram hoje. O que vai acontecer com quem gastou igual eu fiz? Ali vai ficar um saldo negativo. Porque eu não tenho ouro pra compensar. Se você tem, vai ser abatido do que você tinha. Mas se você não tinha, vai ficar ali negativo até compensar o que foi gasto. É uma maneira que eles descobriram, é uma maneira que eles fizeram pra não tirar do ban da Nemesis direto. Pra você continuar com os tiros que você tava lá. É como se você tivesse ido no banco e tivesse pegado um empréstimo. Foi isso que eles fizeram, tá? Só que sem juros, vamos dizer assim. Então, conforme você vai ganhando ouro ali, vai sendo pago ali e depois vai voltar ao normal. Pra quem que isso aconteceu? Eles deram 500 de ouro aqui já. Já tá aqui na conta, ó. E pra quem teve transformado, tá dizendo lá que vai ser nos próximos 5 dias que você vai resgatar isso. Então, tem que esperar os próximos 5 dias aí. E essa foi a maneira como a empresa resolveu. Deixa aí nos comentários se você gostou de como eles resolveram ou vocês poderiam ter resolvido de outro jeito. Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul!